Os chales são acessórios indispensáveis, né? E que podem compor um look, ainda mais nesse clima do inverno, onde as pessoas se vestem mais elegantes, né? Fica mais chique, sofisticado. Esse chale que nós vamos aprender hoje, a Cíntia Nicolau vai nos ensinar. E ele é super charmoso. Agora eu vou fazer a pergunta, Cíntia. É fácil? É muito fácil, é muito fácil. Ah, então ficou ainda melhor. Até você vai conseguir fazer. É mesmo? Porque ele é lindo, ele é charmoso e é fácil. Então agora ficou completo. Muito fácil, é uma delícia. Boa tarde pra você, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Sempre uma alegria estar aqui com você. A gente também te receber. E é demais de fazer esse chale, Rogerinho, porque ele usa aquele ponto da vovó, Granny Square, aquele pontinho dos grupinhos, né? Que vai agrupando. Que ficam uns quadradinhos assim, né? Que é chamado Granny Square, que é a construção, dá pra fazer o quadradinho, dá pra fazer maior. E aí eu trouxe pro chale, né? Uma construção triangular. Ah, fica triangular. Então fica perfeito, é fácil de fazer. A gente usa três novelos, né? Do Molê. Você vai usar o Molê da Círculo. O Molê da Círculo. Que é esse fio bem tradicional, né? Bem tradicional. Foi o primeiro acrílico que eu usei na vida da Círculo. Foi o primeiro fio. Eu usei o Cleia e depois o Molê. E apaixonei. Eu sou apaixonada por esse fio até hoje. E é um fio macio, gostoso. Leve. Isso. E eu trouxe, né, essa opção mescladinha, que já dá uma carinha pra peça diferente. Eu adorei. Esse que você utilizou na peça pronta ali, é a cor 9306. É napolitano. Napolitano, é isso. Ah, olha, lembra o sorvete mesmo. É bem o sorvete. Chocolate, creme e morango. Ah, que delícia. E fica tão bonito, né? Porque parece que você vai mudando o fio, mas como o fio já é mesclado, já fica com essa composição bem linda. Isso, já entrega textura, já entrega tudo. E a gente não precisa fazer nenhum ponto, tipo ponto bolha, algum ponto pra entregar textura. Porque o próprio fio já dá essa carinha diferente. Legal, gostei. E é fácil de fazer. É bem fácil. Então, bora aprender, Cíntia. Bom, então aqui a gente vai precisar do fio molê, três novelinhos, dá pra fazer, um chale médio, agulha número 6, aqui, e tesourinha. É o que a gente vai precisar. Aqui. E vamos começar. Eu vou pegar aqui a pontinha do fio. Tá, que agulha é essa que você vai utilizar? Essa é a número 6, ela é da Clover, a círcula distribuidora oficial dela aqui no Brasil. Uma agulha muito boa, super levinha. Eu gosto bastante de trabalhar com ela. Tá. Bom, então aqui, a gente vai começar com o nozinho inicial, eu só dou uma voltinha, e aqui já conta como uma correntinha, e subo mais três. Então, uma, duas, três, e quatro. Quatro correntinhas. Agora, eu vou laçar e vou entrar com um ponto alto aqui na base. Então, lá na primeira correntinha que eu fiz. Então, um ponto alto e mais um. Aqui vai ser o início do nosso trabalho, Rogerinho. Ó, aqui. Então, três pontos altos, né, já contando com a correntinha. Feito isso, a gente sobe três correntinhas. Uma, duas, e três. Vira o trabalho, ó. Só vira assim, desse ladinho. Vira desse. E aqui nesse cantinho, onde a gente subiu as três correntinhas, a gente vai fazer dois pontos altos. Um, e dois. Então, vai ficar um grupinho aqui no canto. Olha ali. Aqui. Certo. Depois disso, a gente faz uma correntinha pra separar, e vai entrar lá naquelas correntinhas que a gente fez lá no início. Vai entrar no topinho dela. Aqui. Opa. Entra no topinho. E faz um ponto alto. E mais dois. Aqui, pode fazer com a mão bem levinha, que dá super certo. Não precisa apertar, porque o xalinho é gostoso dele ficar bem molinho, e com as seis fica perfeito. Então, fizemos mais um grupinho aqui no cantinho. Feito isso, a gente sobe três correntinhas, novamente. Aqui. Vira o trabalho. E nesse cantinho, de novo, a gente sobe e vai fazer mais dois pontos altos. Dois pontos altos. Isso. Soltando aqui pra você. Obrigada, Rogerinho. Uma correntinha. Aqui no meiozinho, lembra daquela correntinha que a gente fez? Ficou um espaço. A gente vai entrar e vai fazer três pontos altos. Então, aqui um, dois, e três. Então, vai ficar assim. Novamente, uma correntinha. Vai lá naquelas correntinhas iniciais, entra na correntinha no topinho, e faz três pontos altos. Um, dois, e três. Por enquanto, tá fácil, gente. Rogerinho, vai continuar assim pra sempre. É, porque é só assim, né? Porque é muito fácil. Sabe aquele projetinho que você não quer queimar? Eu sinto muita necessidade, amigas minhas crocheteiras, de sentar e tecer sem contar, só ficar ali repetindo os pontos e ver a peça pronta. Relaxando a mente. É esse projeto. Sem preocupação de ficar pensando na receita. Isso. Ou ficar, ai, tem que pular aqui um, pular dois. Não, aqui é muito fácil. E o legal é que os quadradinhos que vão se formando já servem até como guia, né? Isso. E vai ficar, e olha como ele vai brincando com as cores, né? Vai criando um padrão. E aqui, ó, ele ficou assim, e ele vai começar a crescer. Vai crescer bastante. Eu vou seguir mais algumas carreiras. Por isso que vai de bico, né? Isso. Formar um triângulo. Isso, a gente começa do pequenininho e vai aumentando. E os aumentos sempre serão aqui nas pontinhas, nas correntinhas, sempre nos cantos. Certo. Eu vou seguir mais uma carreirinha aqui. Se durante a aula da Cíntia você tiver qualquer dúvida, aproveita que a gente tá ao vivo, manda lá no nosso WhatsApp 123104-1212. Bom, e aqui... Aproveita que a Cíntia tá aqui com a gente. É, pode perguntar. Então, aqui, sempre eu vou subir três correntinhas, vira o trabalho, ó, só virar. E nesse cantinho, né, que aqui pode dar alguma confusão, a pessoa não entender, sempre pegar nas correntinhas que eu iniciei, entra nele, né, na base, e faz mais dois pontos altos. Porque com as três correntinhas, já conta um ponto alto, e já tem um grupinho aqui. Aqui já é um aumento. Sempre no cantinho, aumento pra ele ir abrindo. Ô, Cíntia, se eu quiser fazer uma peça maior, por exemplo, eu pensei aqui numa manta pra sofá, pra uma poltrona, é só eu aumentar a quantidade de pontos, né? Isso, e depois, você pode seguir dessa forma, triangular, quando tiver um tamanho bacana, que você viu que tá legal, vai fechando. Aí volta... Aí vira um quadrado. Ah, daí forma um quadrado. Isso. Aí tem que ir, vai fechando a cada... Em vez de aumentar, ou fazer esses aumentinhos no canto, pula e vai pra cá, até fechar a próxima carreira. Até ir fechando. E vai fechando uma por uma. Olha lá. Dá pra fazer um quadradão. Já fica uma outra ideia. É, depois eu vou trazer uma manta bem legal também, facinho, com um ponto que eu adoro. Ah, e depois eu trago. Ótimo, ótimo. O pessoal vai gostar. Ainda pra esse friozinho, dá pra fazer. Então, aqui, retomando, eu fiz o aumentinho aqui no canto. Uma correntinha. Sempre vai ter essa correntinha de espaço pra gente ter esses buraquinhos, né? Que forma aqui o quadradinho. Entra nele e faz três pontos altos. Dessa forma. Uma correntinha. Entra no próximo espacinho e faz três pontos altos. Sempre serão três pontos altos, tá? E correntinha. Esse trabalhinho, esse projeto, o Rogerinho, é ótimo pra quem tá iniciando, né? Tá prendendo os pontinhos. Então. É ótimo. E olha o efeito que o fio... É, ele começa... Adorei essa cor napolitana. É, eu tava tecendo, falei, nossa, parece um padrão de cor que eu conheço. O que que é isso? Aí eu falei, parece sorvete. Aí eu fui ver a cor napolitana. Falei, ah, pensaram bem. Pensaram bem. E sabe o que eu queria mostrar também, Cíntia? Olha esses estojos aqui... Ai, eu amo. ...de agulhas de crochê. Atenção, crocheteiras de plantão. Olha esses estojos que a Círculo lançou de agulhas de crochê. Aqui nós temos duas versões. Eu não sei se tem outras cores. Mas tem o rosa e tem esse... Esse verde... É um verde... É um verde Tiffany, né? É um verde Tiffany que fala, né? Isso. Olha só. É lindo. Que lindo. Eu vou abrir pra vocês. Isso aqui é um sonho de consumo, hein? Ai, demais. Isso aqui é um sonho de consumo. Eu quero um desse, que eu não tenho. Já passa no amarinho mais perto e já garanto. Se eu gostei que ele tem essa abertura aqui... O visorzinho, né? O visorzinho, que daí você consegue ver as agulhas que você tem. Ai, lindo demais. Essa Círculo é demais, hein? É demais mesmo. Que capricho. Eu amei. Adorei esses estojos. Até pedi pra Monique buscar lá, porque eu queria mostrar muito. Nossa, amei. Então, retomando aqui, sempre a gente vai subir três correntinhas. Tá. Depois de subir as três correntinhas, vira o trabalho. E sempre na base que a gente iniciou as correntinhas, a gente entra de novo. Aqui, no caso, só dois pontos altos, né? Com as correntinhas, vai ficar três. Uma correntinha de espaço, sempre. E aqui, três pontos altos. Aqui, eu indico a número seis, ó, Gerinho. Mas se quiser, né? For o ponto muito apertado, pode ir pra seis e meio, a sete, que não tem problema. Tá. O fio acomoda bem essas agulhas mais grossas, bem tranquilamente. E é bom que vai ficando mais maleável o trabalho. Olha, dependendo da experiência com crochê, rapidinho faz esse chale, hein? Eu fiz em... Foi em dias, né? Eu tive que separar, porque não dava tempo de fazer em um dia só. Mas em dois dias eu fiz. Dois dias, tranquilo, né? É, tranquilo, parando, né? Pra fazer as coisas. Então, é bem gostoso. Também é um projetinho, que eu sei que muita gente gosta de tecer na rua, às vezes, em alguma fila, no ônibus. Então, esse é o projetinho ideal pra ter na bolsa, pra crochê tá em fila. Ah, e pra aproveitar o tempo, né? Eu tô aqui soltando pra Cíntia, já facilitando o trabalho dela aqui, ó. Porque hoje eu sou seu assistente aqui. É, eu sou seu assistente. Então, é legal, Jirinho. Esse aqui é o projetinho, que é pra guardar na bolsa e vai tecendo. Esse aqui eu acho que já vou deixar na minha bolsa. Agora na volta pra São Paulo? Eu vou tecendo. Eu vim tecendo uma meia. Ah, e é tão gostoso o meia pra esse inverno, né? Nossa, muito. E agora eu volto tecendo mais um chale, que eu adoro fazer chale. É uma das minhas peças favoritas que eu gosto de fazer. Adoro. Ô, Cíntia, então aí nós vamos trabalhar por... 50 carreiras. Aqui é opcional, né? 50 carreiras daquele tamanho médio, né? Que dá uns 40 de altura por um metro e pouco de largura, né? Mas se você quiser aquele xalão grandão, que faz um cobertorzinho, pode fazer mais carreiras. Aí precisa de mais um novelo pra garantir. Isso que eu te perguntar, com um novelo você fez aqui? Três novelinhos eu fiz um. Aí pra fazer um maior, quatro. Quatro. Quer maiorzão? Põe cinco. Ótimo. E ficou um cobertorzinho bem gostoso. Você quer que pegue o pronto ali? Ah, e pega pra mim? Pega pra nós lá, Camila, por favor, que daí a gente vai vendo. É legal que a gente... Aqui é só... Você trouxe? Eu pensei que eu trouxe a fita métrica, mas eu não trouxe, que eu ia medir. Mas é isso, 40 de altura e a largura dá um metro e pouquinho. Vamos ver. Olha, é bem grandãozinho. É grande, olha. Então aqui a gente vê, ó, o triângulo, né? Que se forma. É um triangulinho. Você viu que aqui ele criou um padrão de flechinha? Então, super interessante. Sozinho, olha que bonito que foi no vídeo. É, olha. Ficou muito legal essa parte. E a gente só vê depois que fica pronto. Ficou bem legal mesmo. É. E aqui... Porque de longe dá um outro efeito. É, e aqui a gente estica, dá pra esticar bem, né? Certo. O fio acomoda, esticar, então ele fica maiorzão. Olha, num tamanho menor, diminuindo ali, você já pode fazer um lenço, uma gola, né? Um lenço, aquele bandaninha. É. Então, a partir daqui dá pra fazer bastante coisa. Com a mesma ideia, né? Então, aqui nós fizemos 50. 50 carreiras. 50 carreiras. Pra contar a carreira, pro pessoal não se confundir, pode contar aqui de ladinho. Então, cada quadradinho, aqui, conta um. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai indo. Sempre o bloquinho aqui do canto, que a gente fez o aumento, conta uma carreira. Porque, vindo pela frente, a gente se confunde um pouco. Pode se atrapalhar, né? Isso. Então, pode fazer a contagem no cantinho. Tá. Mas, na média, 50 carreiras aqui, mas pode fazer mais ou menos. E não tem finalização, né? Esse eu não fiz, Rogerinho. Mas fica de opção, que você pode fazer. Você pode pôr tassel, que é muito usado. Tá, nas pontas. Pode usar pompom também. E também você pode fazer um acabamento em ponto picô. Posso ensinar agora? É rapidinho, dá tempo? Deixa eu ver, quanto tempo a gente tem? Dá tempo? O nosso tempo já acabou, mas se for rapidinho, dá tempo. Já acabou. A gente não passa tão rápido, Rogerinho. Você viu só? Eu falei, ah, vai dar tempo. Vai sobrar tempo, né? É, não, acabou. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aí, eu vou pedir pra Camila voltar lá, o Charlie, pra gente depois mostrar. Ó, gente, como passa rápido. Então, agora, é o picô que você vai ensinar pra um acabamento lateral. Isso, aí pode fazer entrando aqui, ó, um ponto baixo, dois pontos baixos, três correntinhas, e volta aqui no mesmo ponto de base e fecha com um ponto baixo. Segue com dois pontos baixos, aí pode pegar todos os pontos. Tá. Três correntinhas, volta no mesmo ponto pra fechar, e segue sempre dois pontos baixos, já sobe com as três correntinhas e fecha. Ele vai criando esses picos, né? Certo. Essas polinhas aqui, e é uma opção pra fazer ele todinho. Eu não fiz, porque como ele já tem essa cor que ele entrega, eu vou deixar liso. Já fica um efeito, né? Já fica um efeito legal, mas esse também é bem bonitinho. Fácil mesmo, viu, Cíntia? Vamos passar os contatos da Cíntia, mostrar as outras peças que ela trouxe aqui. Você que quer aprender mais crochê, principalmente você que quer dar uma modernizada nas suas peças, ter outras ideias, vale a pena seguir a Cíntia lá, certo? Certo. Tem alguma novidade que você queria destacar nas suas redes? Não. Não? Ah, tá aqui, tá... Tem vídeos lá, né? Tem, sempre tem vídeos, tem conteúdo, tem uma cachorrinha aqui só pronta lá nas minhas redes, pessoal, acho que o pessoal só segue por causa dela, que é a Tocinha, minha cachorrinha. Ah, que bonitinha. Sempre tá lá. Ô, Cíntia, Cíntia, foi um prazer. Obrigada, Rogério. Obrigado mesmo. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa, tá? Obrigada, Rogério. Beijo grande pra você. Pra você também. Tô, Tô, Tô.